O programa Saber Direito dessa semana é com o professor João Vitor Rosati Long. O curso é sobre Direito Eletrônico. Tem dúvidas sobre o assunto? Mande um e-mail para nós, saberdireito.stf.jus.br. Você também pode estudar pela internet. É só acessar o site www.tvjustiça.jus.br. Olá, este é o Saber Direito. O curso dessa semana é sobre Direito Eletrônico. E este encontro tratará da questão das redes sociais. Falamos no início do curso aí das correntes sobre a regulamentação da NET. Falamos no nosso segundo encontro sobre a questão dos contratos eletrônicos, da teoria dos contratos eletrônicos e alguns aspectos pontuais na proteção do consumidor em bens e serviços consumíveis offline. E agora trataremos de um serviço muito especial, muito caro a todos nós, que são as redes sociais. Há muitos aspectos para se falar e para se tratar das redes sociais no tocante ao direito eletrônico. Não obstante, a delimitação do nosso tema aqui é da proteção, enfim, da delimitação de qual o regime de responsabilidade, quais são os direitos e deveres de ambas as partes envolvidas nessa relação para a qual, de repente, toda a nossa sociedade, todos os usuários da internet estão se debruçando, que é a questão das redes sociais. Em resumo, trataremos aqui de quando houver algum problema, quando houver algum dano, quem responde? Responde a rede social? Quem administra a rede social? Responde você? Responde o causador do dano? Será mesmo? Bom, vamos então tentar entender o que é o fenômeno das redes sociais e o que é uma rede social. Para entendermos essas questões, dividiremos nossa apresentação em dois momentos. Número um, se há um dano e você sofreu esse dano por intermédio de uma rede social, como fazer para cessar o dano? E número dois, cessando ou não, quem responde civilmente por eventual reparação desses danos? Preliminarmente, precisamos estudar quem são os agentes que atuam na internet para, finalmente, qualificarmos as situações jurídicas de cada um deles e, naturalmente, quais as regras aplicáveis à relação jurídica entre você, usuário, e quem administra a rede social. Para entendermos isso, é crucial a compreensão do conceito de provedor de serviços de internet. Quando a internet no Brasil foi lançada ao mercado, uma portaria interministerial trouxe alguns conceitos, como o de internet, esta rede genérica que envolve computadores, softwares e hardware, e é vertida para a comunicação entre as pessoas. A doutrina, então, traz a divisão dos provedores de serviço de internet quanto ao serviço prestado, ou a causa do contrato entre usuário e provedor. Primeiramente, para a gente entrar na internet, é necessário que haja meios físicos. É necessário que existam cabos de fibra ótica, redes de wireless e toda essa parafernália eletrônica que faz a internet funcionar. Alguém presta esse serviço? Alguém detém esses cabos de fibra ótica e faz com que a internet funcione? São os chamados provedores de backbone. Backbone, em inglês, é espinha dorsal. E assim, são aqueles que proveem o serviço a outros provedores para que se utilizem dos meios físicos que compõem a rede. O segundo provedor, segundo doutrina e a própria norma, é o provedor de conexão. Afinal, você, usuário final, isso via de regra, não loca cabos de fibra ótica situados quilômetros e quilômetros pela costa do Brasil, por exemplo. Você simplesmente celebra um contrato com um fornecedor qualquer para obter acesso a essas informações. Surge, então, o conceito de provedor de conexões de internet, que é aquele prestador de serviço que fornece a possibilidade de que um usuário, com seu nome e sua senha, depois mais sofisticadamente, até mesmo via smartphone, possa adentrar a rede. E passamos, então, a consumir os serviços ali oferecidos. Quando você está na rede, você pode entrar no seu e-mail, você pode acessar um site de notícias, você pode assistir vídeos ou, simplesmente, você pode adentrar a rede social. Esta classificação traz o conceito de provedor de aplicações de internet. O provedor de aplicações de internet é aquele que fornece serviços àquele que já está conectado na rede. A lei subdivide os provedores de aplicação de acordo com o serviço oferecido ao consumidor. A lei subdivide o provedor de aplicações em provedor de conteúdo, que é aquele site de notícias que você entra e há um editoramento prévio das informações fornecidas. Divide também em provedor de e-mail, que é aquele que, simplesmente, se utiliza de uma tecnologia para que você possa trocar essas informações, supostamente, em segurança. Bem como, também, traz o conceito de provedor de hospedagem, que é aquele em que você insere informações e essas informações são acessadas de forma remota. Você não precisa ir para o computador que está lá nos Estados Unidos para entrar na sua foto, por exemplo. A rede social, como conhecemos, ela se materializa por intermédio do que já falamos na primeira aula, de um site, de um nome de domínio. Você, então, entra no site, faz uma conta, coloca um nome de usuário, insere uma senha que, supostamente, só você e a rede social conhecem e, finalmente, clica em Li Compreendi e Aceito e Aceitei os termos do contrato. A partir desse momento, qual o serviço que lhe é fornecido majoritariamente? A rede social editora faz uma seleção prévia do conteúdo que você acessa? Ou ele é livre, circula livremente pela internet? Tudo isso depende, como dissemos na aula anterior, das cláusulas do contrato que você celebrou o usuário, leu e compreendeu. O provedor de rede social, se assim se pode chamar, esse nome não é técnico, ele, na verdade, presta um serviço para o consumidor. E, para compreender como funciona a rede social, é necessário que qualifiquemos esse serviço. A rede social faz editoração ou a rede social, simplesmente, é um local na internet que você acessa por intermédio de uma senha de usuário e um nome de usuário, coloca e retira informações, o provedor que administra o site de rede social é considerado majoritariamente pela doutrina como um provedor de hospedagem. pois, afinal, nada mais do que faz é deixar a informação acessível para você ou para os terceiros, que são, na verdade, os seus amigos. quem acessa ou não as informações e de que forma acessa ou não estas informações é definido pela política de privacidade do site e executado pelo detentor da tecnologia que administra o site, portanto, na regulamentação pelo código. estamos aí diante da primeira corrente o tempo todo. Resta sabermos quais são os direitos e deveres de cada uma dessas partes envolvidas na relação. Posto isto, vamos à pergunta dos nossos telespectadores. O YouTube pode bloquear determinados vídeos? Sabrina, excelente pergunta. Será que o YouTube pode bloquear os vídeos? E se caso ele bloqueie a vídeo que eu posto, por exemplo, de uma aula minha, qual é o fundamento jurídico para a conduta deste contratante? Para responder-nos a essa pergunta, é extremamente necessário que saibamos quais são os deveres lato-senso de um provedor para ver se é possível um provedor de aplicações de internet que administra uma rede social bloquear determinado vídeo e no frigir dos ovos atuar positivamente limitando a liberdade de expressão de um usuário ou não. Segundo a doutrina, professor Marcel Leonard, são deveres dos provedores. Número um, utilizar tecnologias adequadas, porque se utilizar tecnologias inadequadas, desatualizadas, pode comprometer a segurança do contrato. Número dois, conhecer os dados dos usuários que com ele contratam, afinal é necessário que o fornecedor saiba com quem se está contratando. Número três, manter em sigilo os dados de cada usuário, sejam esses dados pessoais, sejam dados decorrentes dos sites que você navega ou das coisas que você compartilha com um amigo ou outro e não quer que as pessoas saibam. Não monitorar o seu usuário, não monitorar o seu contratante e, finalmente, segundo o professor Marcel Leonardi, não censurar conteúdo. Pode o YouTube bloquear determinado conteúdo? Caso bloqueie, qual o seu fundamento para tal? Pode fazê-lo automaticamente? deve haver uma notificação de alguém que se desagradou por aquele conteúdo? Ou apenas mediante uma ordem judicial ou uma solicitação de uma autoridade pública, deverá o YouTube ou qualquer rede social bloquear tal conteúdo? Essas questões são as questões que se desdobram da questão anterior e que, naturalmente, dizem respeito a alma do problema sobre responsabilidade civil dos provedores que administram os sites de redes sociais, os provedores de aplicação e a tutela da liberdade de expressão e de outros bens da personalidade dos usuários que a ela tem acesso. Para tanto, como quase tudo no direito, há duas três, quatro correntes para explicar esse fenômeno. O dever específico de fazer cessar o dano subdivide duas correntes que, na verdade, levam a lugares totalmente diferentes, a decisões totalmente diferentes e estão presentes na jurisprudência dos nossos tribunais. e a primeira corrente diz que a responsabilidade do provedor de aplicações que administra uma rede social é de caráter subjetivo, ou seja, somente vai responder o provedor que administra a rede social se houver culpa de sua parte. que culpa, professor? Culpa em não retirar um conteúdo que foi pedido, solicitado, notificado para que fosse retirado. uma segunda visão contudo diz o seguinte, olha, o YouTube, o Facebook, ele é um provedor, é uma empresa, é uma empresa que assume o risco ao atuar no mercado e ao assumir o risco deve fiscalizar previamente todo o conteúdo que ali é postado. a resposta para tal leva à conclusão de qual espécie de provedor que você considera que é o administrador das redes sociais. É conteúdo ou é hospedagem? Faz ele editoração prévia ou não? E para compreendermos esse fenômeno é necessário fazermos uma breve digressão histórica, mais ou menos para o começo do século XXI. naquela época houve a chamada primeira bolha da internet. A primeira bolha da internet no fim dos anos 90, início do século XXI, foi uma quebra sistemática de várias empresas que atuavam no comércio eletrônico porque os investidores viam que não havia inovação, não havia muito como lucrar com aquele tipo de negócio e aí passaram simplesmente a tirar o dinheiro e as empresas quebraram. Foi então que o executivo norte-americano teve uma brilhante ideia. Ele disse daqui para frente as coisas vão ser diferentes, a web vai mudar, nós estamos fundando a web 2.0, a segunda versão da internet. Daqui para frente você não vai mais pagar para acessar o seu e-mail, você não vai mais pagar para acessar o conteúdo, nem pagar para acessar a internet, dependendo do caso. Na verdade, a internet vai ser grátis para o usuário, o usuário não precisa pagar nada, basta que simplesmente compartilhe os dados e produza o que é mais valioso dentro da rede, o conteúdo. Essa subversão de modelos de negócio conhecida como web 2.0 é, digamos assim, o que determina a alma do contrato que nós usuários temos com o Facebook ou com o YouTube ou com qualquer rede social. Haja vista que está lá escrito muito bem claro. é grátis e sempre será. Como dizem os economistas, nada é grátis, não há almoço grátis. Se você está comendo de graça, pense, alguém está pagando. E se alguém está pagando para que você adquira algo de graça, você pode ser a mercadoria? E é exatamente o que acontece com todos nós, usuários das redes sociais. sociais. No fundo, o grande capital, capital social de um site de rede social, como por exemplo o Facebook que estávamos dizendo, hoje com mais de um bilhão de usuários, é exatamente o fato de ali serem inseridos dados e informações o tempo todo que podem virem a ser utilizadas por alguém. Esse alguém são os publicitários que passam a saber exatamente do que você gosta, quais são as suas preferências, qual cor de sapato que você gosta, qual carro você desejaria comprar, tudo. Este fenômeno de subversão dos modelos de negócio da Web 2.0 levam ao fenômeno da publicidade dirigida. e portanto da possibilidade que se tem de oferecer algo de graça, mas que na verdade é pago por alguém. O modelo de negócios deu certo. Tanto deu certo que se tornou muito popular. Mas daí vem a pergunta, se é de graça professor, porque tem que responder a rede social pelo dever específico de fazer cessar um dano? O direito do consumidor responde. Fornecedor é aquele que empreende uma atividade remunerada, mas não necessariamente remunerada por quem consome, pode ser remunerada por uma outra pessoa, como numa amostra grátis. Responde o fornecedor pelos danos advindos ao consumidor que consumiu uma amostra grátis, por exemplo? Segundo o código e a jurisprudência, claro que sim, à medida que, não importa se se paga ou não pelo produto ou serviço, uma vez havendo consumo, há o regime de responsabilidade civil do código de defesa do consumidor. Logo, as redes sociais e toda a internet hoje são uma grande amostra grátis, onde o produto somos nós. Vamos então à pergunta dos nossos telespectadores. Qual a responsabilidade civil do Facebook pelo conteúdo inserido por terceiros? Excelente pergunta. também diz respeito à alma mesmo da problemática aqui tratada. Decidir qual a responsabilidade do Facebook, por exemplo, uma rede social, um fornecedor, como acabamos de decidir, que administra um provedor de rede social, é saber qual regime a ser aplicado por ele. Se a gente disser, e aí trabalhando o conceito anteriormente mencionado, se nós dissermos que a responsabilidade é subjetiva, Facebook só responderia por culpa, por exemplo. Só responderia se caso você se desagradou de determinado conteúdo, notificou inequivocamente o Facebook. e se a responsabilidade for objetiva, pura, como é no Código de Defesa do Consumidor, o Facebook teria o dever de fiscalizar previamente o conteúdo inserido por terceiros, razão pela qual responderia independentemente de culpa, se alguém ofendesse alguém pelo Facebook, por exemplo. A questão é tão polêmica que nem mesmo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça decidiu-se totalmente sobre ele. O que é certo e aí caminhando na nossa apresentação que fez a distinção entre fazer cessar o dano e simplesmente responder por reparações civis, indenizações pecuniárias por ele, é responder a pergunta se o Facebook pode ou não bloquear conteúdo a ponto de fazer com que ele jamais apareça na rede. A questão é muito problemática porque se esse bloqueio for muito forte, se por exemplo bloquear-se determinada palavra ou determinada foto, o Facebook estará censurando previamente o usuário. Será que ele pode fazer isso? Já dissemos que parte da doutrina entende que não. Por essa razão é extremamente necessário caminhando no sentido de mensurar qual grau de responsabilidade e qual a possibilidade de uma rede social fazer cessar um dano, é necessário que nós decidamos qual regime jurídico aplicável. Disse eu que a jurisprudência do STJ não se decidiu totalmente se o regime é da responsabilidade objetiva pura ou se da responsabilidade subjetiva total. Mas é certo que a jurisprudência em especial do Superior Tribunal de Justiça vem aí delimitando alguns deveres específicos dos sites de rede social à medida que diuturnamente chegam aos nossos tribunais casos envolvendo esses sites. Assim sendo a primeira vez que isso foi enfrentado especificamente pela jurisprudência do STJ foi num caso em que um usuário gostaria que bloqueasse determinado conteúdo num site de redes sociais o antigo Orkut A conclusão primeira do Superior Tribunal de Justiça acerca do tema foi no sentido de que ao se oferecer um serviço por meio do qual se possibilita aos usuários que externem livremente sua opinião deve o provedor de conteúdo ter o cuidado de propiciar meios para que se possa identificar cada um desses usuários e esse meio para identificação seria suficiente para que o próprio usuário fosse lá buscar o outro que o agrediu que o ofendeu e conseguisse obter a retirada daquela informação ou eventualmente a reparação civil por danos esse foi o primeiro posicionamento do Superior Tribunal de Justiça acerca do tema não obstante é certo também que o próprio Superior Tribunal de Justiça passou a enfrentar a polêmica sobre uma outra ótica em outra turma em outro caso já não se tratava de uma ofensa de um usuário a outro mas sim de uma comunidade de usuários que foi criada para denigrir a imagem de crianças e adolescentes a doutrina em especial civilista tem superado muitas vezes o conceito de direito subjetivo para que se possa buscar qual o interesse em determinada relação jurídica será que o interesse o bem jurídico protegido de menores de idade submetidas a agressões verbais veementes numa comunidade de um site de rede social é o mesmo que de uma pessoa que foi ofendida por outra a resposta do superior tribunal de justiça foi em sentido contrário em voto disse o ministro relator Herman Benjamin que no mundo real assim como no virtual o valor da dignidade humana é um só pois nem o meio em que os agressores transitam nem as ferramentas tecnológicas que utilizam conseguem transmudar ou enfraquecer a natureza do sobreprincípio irrenunciável a dignidade humana disse também que a internet é um espaço de liberdade por excelência o que não significa dizer que seja um universo sem lei infenso a responsabilidade pelos abusos que lá venham a ocorrer neste caso tratava-se desta ação civil pública movida pelo ministério público do estado de Rondônia em que as adolescentes eram submetidas a agressões verbais obteve-se um provimento judicial para que o site que administrava a rede social retirasse do ar as comunidades bloqueando eventuais comunidades nesse sentido e o superior tribunal de justiça já manteve essa decisão disse na verdade que o provedor tem que cumpri-la sob pena de multa vejam que a segunda corrente da responsabilidade objetiva portanto veio a ser aceita pelo superior tribunal de justiça haja vista que o provedor deve responder se descumprir a ordem judicial vem então a questão é necessário que haja uma ordem judicial para retirar um conteúdo ou o simples dever contratual assumido pelas partes de zelar pela dignidade do seu contratante poderia lastrear uma notificação extrajudicial e vai-se mais além essa notificação judicial ou extrajudicial ela precisa conter o local específico da informação ou apenas a foto o vídeo a música e a frase são suficientes outra celeuma doutrinária e jurisprudencial apareceu é necessário que se informe ao provedor para que cumpra determinada solicitação ou ordem judicial o local específico da obrigação para os que entendem que sim a alegação é muito simples é tecnicamente impossível tecnologicamente impossível ao provedor controlar todas as informações que são postadas diariamente em uma rede social por essa razão não basta que se fale qual a foto qual o vídeo qual a música até porque se o provedor bloquear as que estão online hoje em coisa de 5 minutos outros usuários podem postar esse mesmo arquivo para uma segunda visão entretanto quando é formulado um pedido seja judicial seja via extrajudicial o direito a obra a imagem é vinculada e submetida a apreciação do magistrado e quando há uma determinação para cumprir tal ordem não há necessidade de se indicar qual o local específico para o cumprimento da obrigação ou seja haveria a possibilidade de se responsabilizar o provedor inclusive para que outros usuários deixem de postar tal informação como eu disse não há uma solução pronta para o problema tanto que ele é objeto de apreciação em sede legislativa e a jurisprudência tem produzido decisões todos os dias sobre ele o que é certo por hora é que há segunda corrente de que não há necessidade de indicação do local onde está a prestação foi consagrada pelo conselho de justiça federal por intermédio da sexta jornada de direito civil enunciado 554 independe de indicação do local específico da informação a ordem judicial para que o provedor de hospedagem bloqueie determinado conteúdo ofensivo na internet a questão da impossibilidade técnica sempre aparece nos processos acerca do tema muitas perícias judiciais acabam por comprovar que de fato os mecanismos de busca de informações de varrimento de informações tecnologicamente falando não são capazes de detectar se um arquivo é postado e bloqueá-lo automaticamente não obstante é certo também que parte da doutrina vem levantando vozes acerca do aumento de sofisticação tecnológica desses mecanismos de filtragem dessa regulamentação pelo código que falamos na primeira aula ela não é mais a mesma de 10, 20 anos atrás ela é muito mais sofisticada afinal ela é baseada nas preferências do usuário portanto a web 2.0 esse ambiente aí em que trafegam informações o tempo todo e essas informações são categorizadas a ponto de praticamente identificar as preferências do usuário poderiam vir a superar o problema da impossibilidade técnica dos provedores quer ver só faça um teste aí na sua casa busque coisas em um mecanismo busque coisas na rede social sobre determinada cor de sapato depois de um tempo você vai perceber que recebe publicidade sobre aquele sapato sobre aquela marca sobre aquela cor assim acontece com carros com viagens e assim se denota a tua preferência sexual religiosa dados considerados pela doutrina sensíveis que não podem ficar aí circulando para todo e qualquer anunciante por isso digo a questão que nos foi submetida se a rede social é ou não responsável pelo conteúdo postado por terceiros ainda não está fechada o que é certo é que o superior tribunal de justiça por hora adota o sistema da notificação para retirada que notificação é essa professor é uma notificação judicial ou é uma notificação extrajudicial se você for aos termos de uso dos sites a maioria baseados na legislação estrangeira vai ver que essa história de notificação para retirada se trata quase que de um princípio é o princípio do notice then take down da notificação para retirada e segundo a legislação estrangeira em regra não deve o provedor fiscalizar o conteúdo previamente não há um prévio dever de vigilância por parte do consumidor por parte do provedor perdão entretanto uma vez notificado de que tal informação é nociva é danosa viola os direitos da personalidade do usuário deve o provedor responder por isso e não há necessidade de ordem judicial posto isto vamos a pergunta dos nossos telespectadores qual procedimento para pedir a retirada de um conteúdo de uma rede social excelente pergunta como eu disse por hora adotando-se a legislação estrangeira à medida que não temos lei no Brasil para isso por enquanto é certo que a maioria dos provedores adota procedimentos de notificação extrajudicial bom professor então eu preciso ir para um cartório para notificar a rede social para retirar conteúdo não 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 na verdade pode notar a maioria dos sites tem um link escondido lá no canto dizendo denuncia aqui e nesse denuncia aqui você insere onde está a informação diz que tipo de informação você quer que seja retirada e a rede social o provedor que administra a rede social a partir de então está ciente de que essa informação lhe é uma informação danosa resta saber se vão retirar em tempo hábil ou não e naturalmente se haverá uma responsabilidade civil eventualmente por reparação desses danos caso não haja retirada na aula de hoje iniciamos o estudo sobre as redes sociais e alguns problemas que envolvem a responsabilidade civil dos provedores por conteúdo inserido por terceiros dissemos que todo tipo de provedor tem alguns deveres apontados pela doutrina extraídos de legislações estrangeiras e eventualmente da que venha se produzir no Brasil dentre esses deveres está o de não censurar entretanto dissemos que a jurisprudência vem delimitando o que seria se não censurar havendo alguma possibilidade de se obrigar o provedor a retirar determinado conteúdo ainda que haja a celeuma de necessidade ou não de ordem judicial para tanto assim como de necessidade ou não de indicação do local específico da obrigação conhecido por URL outros problemas que se desdobram daí qual a extensão desse dano algum prazo mínimo ou máximo para que o provedor uma vez notificado retire tal informação a responsabilidade de reparar por esse dano depende da notificação ou haveria danos que são tão prementes que o provedor poderia saber há tipos de informação mais danosos que o provedor deveria saber e deveria bloquear de início estas questões serão abordadas no nosso próximo encontro que falará num segundo momento das consequências da não retirada ou das consequências da informação inserida por terceiros e numa certa medida da mensuração do grau de responsabilidade civil desses provedores afinal trata-se de situações jurídicas subjetivas existenciais nome também dado aos direitos da personalidade muito obrigado tem dúvidas sobre o assunto mande um e-mail para nós saberdireito arroba stf.jus.br você também pode estudar pela internet é só acessar o site www.tvjustiça.jus.br www.tvjustiça.jus.br